Música Maluco, Rona Nain, Rádio e Televisão, Jemeninian A MUTU FALE ROA O PADRE DOMINGO SOARES DE PROGRAMA HABURAS VIDA ESPIRITUAL O PADRE DOMINGO SOARES DE PROGRAMA HABURAS VIDA ESPIRITUAL O PADRE DOMINGO SOARES DE PROGRAMA HABURAS VIDA ESPIRITUAL O PADRE DOMINGO SOARES DE PROGRAMA HABURAS VIDA ESPIRITUAL O PADRE DOMINGO SOARES DE PROGRAMA HABURAS VIDA ESPIRITUAL O PADRE DOMINGO SOARES DE PROGRAMA HABURAS VIDA ESPIRITUAL Hora tempo nem Jesus nem escolhente barra, que filha couto que hora lá o tan ou na honia. Tu irmãi, Jesus lia tum, bacira na ensanou-lo recém-rua. E me mostra cara com a ona, Simão Pedro Ratan. Nãe, ame a tuba alôs roce, Itamaquia-leafuãn-muris-a-rohan-láec. Ami firona, hori-hatene-kata, Itamaqumaromak-nia-santo. Lia Maksoim. Dekmalo xira, Itamaquia-leafuãn-muris-a-rohan-láec. Odeuswita-resa-boukuna-in-sira. Ita o toto, Itamaquia-leafuãn-muris-a-rohan-láec. Hálo botnebê-loos, botnebê-deak, edatói-te, a bi kisutu��a morôm. Itamaquia-leafuã. O que é o Senhor Jesus? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O que é que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o descanso. Lourão é bem a que está buca, ou lukera, se a tempo os judeus não são, lourão sábado nem a que lourão descanso nem a, agora está muda, e está domingo também, e domingo está a tua rua mora, mas sábado não é, lourão mata nem a, então é nem a, o cunhain tem que a lourinha afatinha, tem que botar o toto nem a se ratan e maromak nem oi, maromak ser hilo junto a a ambassadorsys, oihh , oiho noara, tem que chamar o artigo, a bombear o ser ratan, então Jesus tem que botar de leitura a transformação, oihoс cair na porte, que tapou o Iran desde a cadeia da tendencia da oração, sei o que o Senhor foi morar no bom såio, e o importante teve você, que ela queria tudo passeộc sobre ti, o que é A Rússia é a democracia. Ele tem que responsabilizar a nossaonstração para a nossa votação. Ele tem que ajudar a que ele possa fazer a sua ervação. Ele precisa ser uma oração para a sua vida. A nossa vida, a nossa vida e a nossa vida. A nossa vida é algo mais difícil. A sua vida reflete na situação de vida, que é uma oração para a nossa vida. É uma situação difícil, nós temos uma crise política, uma crise econômica. Nós temos uma pandemia, um coronavírus, agora nós temos uma variante do coronavírus. Nós temos uma oportunidade de levar a gente para a gente, porque nós temos uma própria situação que é a gente que nós temos. Nós temos um beijo para pagar a gente, um mais difícil de pagar a gente, os que nos gastam em nós, e uma crise econômica. Nós temos uma coisa que nós temos aqui, uma questão que é uma ideia、 mais que é estranha, o dia em dia a dia, o dia a dia, o dia a dia, o dia a dia. O que é isso? Obrigado, Barak, por toda a atenção e reza para amá-lo na Fátima. Legenda por Sônia Ruberti